Quando as vezes tá sozinho, chega mesmo até pensar Essa prova que vem passando, pensa até não suportar Meu irmão, acredite nisso, no que agora vou dizer Jesus Cristo está contigo, com Ele tudo vais vencer Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Receba a sua vitória, em nome de Jesus Em nome de Jesus, em nome de Jesus Eu tenho em Cristo a vitória Com a sua fé em Cristo, nada vai te derrubar Cristo é o melhor amigo, sempre vai te ajudar Se Jesus está no barco, Ele não vai afundar Ergue a sua cabeça e pare agora de chorar Em nome de Jesus, em nome de Jesus Em nome de Jesus, receba a sua vitória Em nome de Jesus, em nome de Jesus Em nome de Jesus, eu tenho em Cristo a vitória Em nome de Jesus, em nome de Jesus Em nome de Jesus, receba a sua vitória Em nome de Jesus Em nome de Jesus, receba a sua vitória Em nome de Jesus, receba a sua vitória Você está ouvindo aqui no canal carbono O LP, sem Cristo não dá De Messias do Carmo Obrigado e Deus os abençoe Obrigado 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 Quando o Senhor nos tirou do cativeiro Com seus braços fortes abriu o mar vermelho O novo cântico Ele pôs em meus lábios De alegria em seu, o meu coração Grandes coisas fez o Senhor por nós Por isso estamos alegres Louvamos ao Senhor, Deus da criação Esse é o Deus de Isaac e de Abraão De Jacó e de Davi Esse Deus está aqui Pela fé Ele faz o mar se abrir O caído O caído Ele põe de pé E faz o homem E prosseguir E prosseguir Esse é o Deus de Isaac e de Abraão De Jacó e de Davi Esse é o Deus de Isaac e de Abraão Esse Deus está aqui Pela fé Pela fé Ele faz o mar se abrir O caído Ele põe de pé E faz o homem E faz o homem prosseguir 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 Esse é o Deus de Isaac e de Abraão Esse é o Deus de Isaac e de Abraão De Jacó e de Davi Esse Deus está aqui Pela fé Ele faz o mar se abrir O caído Ele põe de pé E faz o homem prosseguir E faz o homem prosseguir Esse é o Deus de Isaac e de Abraão De Jacó e de Davi Esse Deus está aqui Pela fé Ele faz o mar se abrir O caído Ele põe de pé E faz o homem prosseguir E faz o homem prosseguir E faz o homem prosseguir Esse é o Deus de Isaac e de Abraão De Jacó e de Davi Esse Deus está aqui Pela fé Pela fé Ele faz o mar se abrir Pela fé O caído Ele põe de pé E faz o homem prosseguir Esse é o Deus de Isaac e de Abraão De Jacó e de Davi Esse Deus está aqui Pela fé Ele faz o mar se abrir Pai Hoje eu vim aqui pra gente conversar Tanto tempo eu fiquei distante Hoje eu quero voltar Mar castrago do pecado Que em mim cicatrizou Eu só preciso um pouco do seu imenso amor Pai, como é grande lá fora a falta de amor Por socorro eu gritei mas ninguém me escutou Eu voltei pra ti Pra ti pedir perdão E só mais uma chance Me devolva, oh Pai O amor que eu tinha antes Sem tua presença não dá pra viver A vida é como um deserto Sem saída e sem direção Sem tua presença não dá pra viver A vida é como um deserto A vida é como um deserto Sem saída e sem direção Pai, como é grande lá fora a falta de amor Por socorro Por socorro eu gritei mas ninguém me escutou Eu voltei Eu voltei pra ti A vida é como um deserto A vida é como um deserto Sem saída e sem direção E sem direção A vida é como um deserto E sem direção Numa tarde linda Numa tarde linda Eu avistei você Nos raios Nos raios Nos raios de sol Nas flores a nascer Num dia chuvoso Eu pude te sentir Nas gotas de chuva Caindo sobre mim Foi então que eu percebi A importância A importância de viver Pois nem mesmo a noite escura Pode ocultar você Te amo demais E não vivo mais sem ti Te amo demais Tu és tudo para mim Te amar me faz brilhar Como uma luz Te amo Jesus 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 Quando estava só Te senti aproximando E quando eu chorava O meu pranto foi secando De um amor assim Nunca vou me esquecer Ele é o tudo A razão do meu viver Suas palavras são tão doces Que me conforto, coração Ao seu lado eu encontro Verdadeira união Te amo demais E não vivo mais sem Ti Te amo demais Tu és tudo para mim Te amar me faz brilhar Como uma luz Te amo Jesus Te amo Jesus I love you Jesus Eu não vivo mais sem Ti I love you Jesus Tu és tudo para mim Te amar me faz brilhar Te amar por uma luz Te amo Jesus Te amo Jesus Quem pode sentir o poder de Deus Temos aqui operar Vitória O poder de Deus Vai descer aqui E vai te dar vitória Isso aconteceu lá no Pentecoste Em Jerusalém Em Jerusalém O fogo desceu Toda casa encheu de poder também O povo orou O povo orou e Deus O povo orou e Deus operou O povo orou e Deus operou Naquele lugar Clame nesta hora Que a vitória receberá Sinta, irmã Sinta agora O poder de Deus O poder de Deus vai descer aqui Vai te dar vitória Sinta a irmã, sinta agora O poder de Deus vai descer aqui e vai te dar vitória Sinta a irmã, sinta agora O poder de Deus vai descer aqui e vai te dar vitória Sinta a irmã, sinta agora O poder de Deus vai descer aqui e vai te dar vitória O poder de Deus vai vencer aqui e vai te dar vitória. Obrigado pela oportunidade que tenho de poder estar entrando na sua casa, no seu local de serviço e também no seu automóvel. Nesta hora, eu quero estar meditando com você sobre um tema, Graça na Desgraça. Este é o assunto que quero abordar nesta conversa. É possível achar graça na desgraça? Não há graça nenhuma em um acidente automobilístico onde vidas são ceifadas. Nem tampouco num trágico acidente de avião com morte de centenas de pessoas. Não se acha graça em um lar dividido, num mundo violento, em alguém que está à beira da morte. Mas na esfera espiritual, posso afirmar que há graça na desgraça. Você tem a sua Bíblia em casa, não é verdade? Então abra e você vai conferir o texto de Paulo aos Coríntios, em sua segunda carta, no capítulo 12, versículos 7 a 9. Neste texto, encontramos a experiência de um homem que alcançou graça na desgraça. Diz o texto que ele tinha um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. E ele orou três vezes a Deus, e a resposta foi, A minha graça te basta. Não sabemos qual era o espinho na carne de Paulo. Não sabemos se era uma doença física, se era um remorso pelo seu passado de terrível perseguidor. A verdade é que ninguém sabe que espinho teria sido este. Tudo quanto se diga será mera especulação. Mas, quando ele orou a Deus, Deus respondeu dizendo, A minha graça te basta. Ele teria a graça divina para dividir o peso daquela desgraça, daquele espinho. São muitos os espinhos, não é verdade? Mas o que nos alegra é a certeza divina para dividir conosco o peso da nossa desgraça. Você está sofrendo algum espinho? Alguma provação? Quais são os espinhos, as provações que mais afetam você? Talvez seja um casamento infeliz, uma família mal ajustada, filhos que dão o que chorar, um amor contrariado, uma desilusão, um empreendimento mal sucedido, um objetivo malogrado, uma aspiração insatisfeita, uma doença incurável. Talvez o seu espinho, a sua desgraça, seja um troféu perdido, um defeito físico, uma saudade amarga, um passado que marcou para o resto da vida, ou um lar desfeito. Creia que Deus te dará graça nesse tempo de desgraça. Um pai certa vez deu um castigo ao filho, dormir no sótão. Lá pela meia-noite o pai foi vê-lo, encontrou o filho com os olhos arregalados. Me perdoe, papai, disse o menino. Deixe-me dormir na minha cama. O pai respondeu dizendo, Não, filho, o castigo não pode ser alterado. Você vai passar a noite aqui, mas o papai vem dormir com você. É isto que Deus faz. Ele não tira as consequências, mas Ele promete estar conosco nas provações, nos sofrimentos. Lembre-se que o mesmo Deus que esteve com Paulo, com os três hebreus na fornalha de fogo ardente, promete estar com você. Confie nele. A partir deste momento, eu quero orar com você. Lhe convido para se ajoelhar, convidar a sua família, se possível for, convidar os seus amigos, parar o que está fazendo, para que nós possamos orar neste momento. Oremos. Senhor, Deus das luzes, Senhor dos senhores, prostro-me aos teus pés, rasgo meu coração nesta bendita hora de oração. Agradecemos-te, ó Pai, pela vida, pela família, pelo ar que respiramos, pelos amigos e até pelos inimigos. Senhor, olhe por este homem, olhe por esta mulher aflita, sem esperança de vida, sem esperança de ver o filho curado, livre da cadeia, livre das drogas, olhe por esta mulher que chora, pela filha enferma, pelo esposo desempregado, Deus dos exércitos, Jeová Rafa, Deus que cura. Eu agora me levanto contra toda sorte de doença, seja na cabeça, no sangue, nos rins, no estômago, nos pulmões, no coração, enfermidade maligna, saia em nome de Jesus. Ó Jeová Jiré, provedor de nossas almas e nossas vidas, intercedo por este empresário, comerciante, cujas finanças estão no vermelho, a falência está à porta, Deus da provisão, dê mais uma oportunidade, livrando da falência, e que ele ou ela se tornem fiéis dizimistas, para a tua obra, repreendendo assim o devorador de suas finanças. Senhor Deus das luzes, Senhor dos senhores, intercedo, ó Pai, por todos os que pregam a tua palavra, pelos pastores, missionários, cantores, cantoras, e pelos nossos irmãos, que adquiriram esse CD, que sejam abençoados, por estas canções, do nosso irmão Messias do Carmo, o qual peço sobre ele, suas ricas bênçãos. Tudo isso lhe peço, ó Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre, e que assim seja. Amém, Amém e Amém. Sem Cristo a vida é tão triste, não dá, não dá, não dá, sem Ele a paz não existe, não dá, não dá, não dá, não dá pra sair por aí, perdido na imensidão, seguindo a desejos vazios do coração, não dá para olhar a vida, sem enxergar a sua luz, não dá pra viver sem você, meu querido Jesus, não dá, sem Cristo a vida é sem luz, pra onde seguir sem Jesus, não dá, não dá, não dá, não dá pra viver longe, longe de Deus, sabendo que sou filho seu, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, Música Sem Cristo a vida não é vida, não dá, não dá, por isso eu quero te amar, te amar, te amar. Música Mesmo que as lutas venham, meu Deus eu quero prosseguir, me ajude neste caminho eu preciso de ti. Música Por isso te faço um pedido, sigo firme em minhas mãos, eu não posso ficar sozinho na escuridão. Música 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 Se você sente o chamado de Deus, irmão pode ir, Deus vai te ajudar. Música 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 Se eu viver sem teu amor na minha vida, sentirei minha vida como perdida. Música 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 Amor que invadiu meu ser, meu coração Quando eu julgava minha alma perdida Sem prazer, sem paz na vida Eu sentia a sua mão Amor, amor, amor Amor que deu sentido para o meu viver Quando a solidão batia em meu peito Para mim não tinha jeito Fez minha vida renascer Eu te amo e vou gritar pra todo mundo Que um dia você me amou primeiro Seu amor é que me faz sentir no peito Que a razão de sua morte foi por amor ao mundo inteiro Ao olhar aquela cruz naquele monte Eu me lembro que você sofreu bastante E o seu amor alcança toda a gente Que em Cristo se torna um crente E que era ele conhecer Amor, amor, amor Amor que invadiu meu ser, meu coração Quando eu julgava minha alma perdida Sem prazer, sem paz na vida Eu sentia a sua mão Amor, amor, amor Amor que deu sentido para o meu viver Ao meu viver Quando a solidão batia em meu peito Para mim não tinha jeito Fez minha vida renascer Você acabou de ouvir aqui no canal Carbono O LP Sem Cristo não dá De Messias do Carmo Obrigado e Deus os abençoe